E teve outra quantidade de drogas apreendida no fim de semana na cidade. Durante patrulhamento de segurança preventiva, os militares receberam informações que um indivíduo estaria traficando na residência onde ele mora, no bairro Nossa Senhora das Graças. Foram apreendidos na casa 43 buchas de maconha, um pino de substância semelhante à pasta base de cocaína, uma sacola contendo substância semelhante a ácido bórico, 30 ampolas de substância semelhante à articaína e epinefrina e vários pinos vazios, além de um celular. O suspeito ainda tem passagens pelo crime de homicídio. Ele foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil.